Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao meu canal. O vídeo de hoje faz parte do projeto Home Decora. Eu agradeço a Giovana por me convidar mais uma vez para participar desse projeto. E eu pensei em mostrar a minha mini decoração de Natal para vocês, sendo que o tema é Natal, né? Festas natalinas. Então, eu espero que vocês gostem, tá? Se você vem do canal de alguma das meninas, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Eu posto muitos vídeos de dia-a-dia, vlogs, coisas referentes à casa, né? Nós moramos novamente aqui na Holanda, nós voltamos para cá. Então, eu te convido a se inscrever no meu canal, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu meio que improvisei uma decoração, porque nós vamos passar o Natal no Brasil, e graças a Deus vamos passar as festas lá. Então, o meu esposo gosta muito, eles têm uma tradição aqui, né? De fazer a árvore de Natal natural, comprar um pinheiro, enfeitar, enfim. E eu acho até legal essa ideia, porque depois eu não preciso utilizar espaço em casa para guardar a árvore de Natal decorativa, né? Artificial. O que é muito bom, porque nós não temos tanto espaço assim aqui em casa. Mas esse ano, como nós vamos estar no Brasil, no Natal, e depois na época de desmontar a árvore também, nós vamos estar voltando da viagem, a gente decidiu não comprar a árvore, e eu fiz uma pequena decoração improvisada. A maioria das coisas são da loja de usados, né? Que eu fiz até um vídeo mostrando tudo o que eu comprei lá. Você pode conferir aqui no card tudo o que eu comprei usado, de segunda mão. E o restante das coisas é o que eu já tinha do ano passado, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês gostem, que possam tirar alguma ideia. E vamos lá ao vídeo. Bom, então eu peguei esse dressoir que nós temos aqui na sala, gente, essa cômoda, e escolhi como o meu cantinho de Natal, tá? E aí, eu fui usando as coisas que eu já tinha do ano passado, a grande maioria, ou da loja de usados, ou do ano passado, tá? Esse pano, esse tecido aí, eu já tinha já, do outro Natal. Então, eu fui colocando ele na cômoda e dei uma torcidinha no meio, pra fazer um volume, eu acho que fica muito mais gracioso. Então, eu vou fazer um volume, eu acho que fica muito mais gracioso. Essa arvorezinha, ela já vem assim com as bolinhas, pessoal. As bolas são fixas, tá? Ela é uma árvore de mesa, e é essa que eu vou usar esse ano pra nossa decoração. Vou colocar também esse Papai Noel. Quem assistiu o vídeo lá de compras da loja de usados, viu como eu fiquei feliz de ter encontrado esse Papai Noel. Dessa cor que eu queria, creme. Então, eu vou colocar numa lateral árvore e na outra o Papai Noel. Esses porta-velas, eu já tinha do ano anterior, você só coloca uma velinha baixa dentro deles, eu preciso limpar aí, que tá com restos de velas anteriores. E aí, eu tenho essas velas fofas de ursinhos em forma de ranjo, que eu achei a coisa mais graciosa. E aí, pra quando a vela for queimando, um aparador, eu pensei em colocar esse prato, mas aí eu pensei, por que não colocar o prato ao contrário, que ele vai dar uma levantada nas velas, e assim elas podem aparecer mais. Eu coloquei também essas duas velas nesses tons de azul com dourado, que eu simplesmente amei. E ficou assim o resultado final, pessoal. Essa vela aí de árvore de Natal, eu também coloquei, achei ela muito graciosa. Coloquei um pisca-pisca que eu tinha da árvore do ano passado, então eu improvisei ele aí na cômoda mesmo. Uma velinha baixa nesse porta-velas. A árvore ficou assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Eu tinha também esse chapéuzinho de tricô que eu fiz o ano passado, não me lembrava mais também, ele tava lá guardadinho. Eu usei também as bolas da árvore do ano passado, pessoal. Fiz assim uns montinhos com bolas, e eu gostei bastante porque ficou refletindo no espelho. Olha, eu coloquei velinhas baixas aí nesses porta-velas. E essa outra vela em forma de árvore também, que eu achei simplesmente linda. Esse cantinho eu resolvi deixar, pessoal, porque aqui em casa a gente precisa de um local pra colocar a nossa baguncinha. Então, se eu tirar isso daí, vai ficar tudo jogado. Eu tenho carregadores, fios, todos nessa caixinha aí em formato de livro. Então, eu tenho que deixar um cantinho pra bagunça. Eu tenho carregadores, fios, todos nessa caixinha aí em formato de livro. E aí, saindo da cozinha, eu coloquei esse laço, colei com fita dupla face aí na porta. De entrada, eu coloquei essa guirlanda que eu fiz eu mesma o ano passado. Eu tenho vídeo aqui no canal. Eu não sei ainda se eu vou colocá-la do lado de fora, porque eu tenho pena de estragar. Porque se chover e a gente não tiver em casa, né, tiver viajando, vai estragar. Então, acho que por enquanto eu vou mantê-la do lado de dentro mesmo, pra gente poder ficar apreciando. Vou deixar o vídeo no card também, de como eu fiz essa guirlanda. Eu vou deixar o vídeo no card também, de como eu fiz essa guirlanda. Eu vou deixar o vídeo no card também, de como eu fiz essa guirlanda. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá o like pra ajudar o nosso projeto do Home Decora. Compartilha aí com os amigos, tá? E cheque as ideias de todas as meninas que estão participando do projeto aqui no box de descrição. Tem muita ideia legal, muito canal bacana, gente. Tem cada canal legal. É até injusto, assim, falar um canal e não falar outro. Mas são canais tops que estão participando desse projeto. Então, não se esqueça de checar também aqui o box de descrição, tá bom? Até mais! Tchau, tchau, tchau.